Música Hello punis internet, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um fake chat pra vocês O fake chat de hoje é do Lucas Neto O último fake chat que eu fiz, acho que foi do Felipe Neto E eu já tô há um tempo, né, sem gravar vídeo de fake chat E eu já resolvi gravar um vídeo de fake chat, né meninas, né Bom, gente, ele está com essa foto aqui de cachorrinho, não sei porquê, né Em vez dele colocasse uma foto normal Mas não, ele vai colocar uma foto de um cachorro, mas tudo bem Aliás, é fake chat mesmo Ele esteve online hoje às 8 horas, né Da noite, eu acho Os status estão muito bem Sou o Lucas, que é o que ele fala, né Muito bem, muito bem, eu sou o Lucas E esse é o número, podem pegar, porque é fake chat mesmo, né Então Vamos logo começar com esse fake chat, porque, né Bom, a nossa conversa não foi nem tão curta e nem tão longa A gente conversa isso hoje Eu comecei mandando oi E eu falei Oi, é o Lucas Neto? Olá, quem é? É algum fã? Oi, sou uma fã Por favor, não me bloqueie Ok, mas quem é você? Qual é seu nome? Gente, eu não ia falar, né Meu nome, né Vai que é um estranho, né Não é o Lucas Eu falei Cláudia Ah, tá Você é uma criança? Sim Posso fazer duas Posso fazer perguntas? Até duas Ok Quantos anos você tem? É Acho que ele ficou com vergonha, né Gente Aí depois eu mandei Ok, agora Qual é sua meta de inscritos? 15 mil 15 mil Ele vai ficar sem barba Pela primeira vez na internet, né Gente E eu mandei ok Eu já conversei com seu irmão Ele foi muito simpático E ele mandou essa carinha aqui de emoji E ele mandou assim Vai continuar com as perguntas? Você falou até duas Aí eu mandei esse emoji Ah tá Mas pode mandar mais Porque eu gosto Você sabe, né Como é que é o Lucas, né Ok Manda foto Claro Manda Manda foto Claro Ai Enfim, gente Esquece Esquece, gente Esquece Aqui, gente Arrumei Aí ele mandou essa foto aqui Dele, olha Ele mandou essa foto aqui E dá pra ver que ele tá com o cabelo meio rosa Que ele pintou o cabelo de rosa E ele mandou Pronto E eu Obrigada Manda uma com spinner E ele colocou Tudo pelos fãs E daí ele mandou Essa daqui dele Com alguns spinners, né Ele tem uma coleção inteira de spinners Ele Alguns spinners O que eu mais gostei Foi esse O que eu mais gostei Foi esse aqui com Branco e preto Não é bem legal Ops Aí eu mandei Obrigada Qual Ai, de novo Ai, meu Deus Aí eu mandei Qual que é o seu emoji Favorito E ele mandou Esse daqui Olha que legal Gente Esse daqui, ó Tá vendo E aí eu mandei O meu é Ele mandou Esse coraçãozinho aqui De emoji Ele não tá batendo Porque Não é coração de verdade, né Aí eu mandei Esse daqui de beijo E esse daqui Aí eu Mandei Eu gostei Da sua foto Do Whats Que bom Que gostou O cachorrinho É tão fofo Aí eu mandei Esse de cachorrinho Ele mandou De cachorrinho Depois eu mandei Esse de cachorrinho Depois eu mandei Esse outro de cachorrinho Esse E esse emoji Agora eu vou mandar Uma mensagem pra ele Ó, gente Ele está online, ó Como vocês podem ver Espera Está online, ó Bom Eu mandei Oi Ele já visualizou Bom, gente Eu coloquei aqui Estou gravando Ele mandou Oi Depois, né Que eu mandei Oi E eu mandei Estou gravando E ele Não passa meu número Eu vou mandar aqui Ok Eu mando aqui Manda beijos Para os meus fãs Vamos esperar Ele mandar beijo E Ele mandou assim Beijos Para todos eles E esse emoji Aqui De Mandando beijo Com o coraçãozinho Gente Ele é muito fofo Lucas Então Bonita internet Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixe seu like E eu vou admitir uma coisa Eu gosto mais do Lucas Do que O Lucas Neto Tá bom? Ou do que o Felipe Neto Beijos Tchau 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 O que é isso?